Crimes contra a vida aqui na região. Continua sendo procurado pela polícia? O criminoso que matou um rapaz de 23 anos a tiros e sem caratinga, de acordo com a polícia militar? A ação criminosa aconteceu na escadaria do prédio onde Alisson da Silva Crispim morava. O Miguel Brás chega com informações aqui desse caso. É, não tem jeito, né, Miguel? É raro uma edição que a gente não fala de derramamento de sangue. E você vai começar falando por caratinga, por favor. Pois bem, Nico, este caso foi no bairro Limoeiro, em Caratinga. De acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que um homem chegou de carro e chamou pela vítima. E no momento que Alisson descia as escadas, ele foi alvejado por quatro disparos de arma de fogo. Após a ação criminosa, o atirador fugiu. Alisson morreu sentado na escada. No entanto, o socorro chegou a ser chamado, só que não havia mais nada o que fazer. A polícia militar compareceu ao local, o serviço de perícia também compareceu ao local, fez todos os trabalhos. E após os procedimentos, o corpo de Alisson foi encaminhado para o IML de Caratinga. Mas a polícia militar explicou o seguinte, que contra a vítima havia um mandado de prisão pendente e ela também possuía duas passagens por tráfico de drogas. Dando sequência à ocorrência, a polícia militar informou que o carro, utilizado pelo suspeito do crime, foi encontrado abandonado na MG 329, que é a rodovia que liga os municípios de Caratinga a Bom Jesus do Galho. E durante a vistoria dentro do veículo, a polícia encontrou porções e pinos de cocaína e um aparelho celular. Esses materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Caratinga. No entanto, o carro foi removido pelo serviço de guincho e levado ao pátio credenciado do DETRAN. No entanto, a autoria e a motivação do assassinato de Alisson Crispim ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. Nico? A polícia de inteligência chega lá na hora, né, Miguel, na cena do crime, escuta uma coisa ali, escuta outra ali. Normalmente escuta um familiar ou alguém ligado, acessa um aparelho celular ou alguém que tenha tido contato com a pessoa. No final das contas, para tentar achar qual que é a causa, motivo disso aí. Meu Deus! É. Obrigado, Miguel. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Obrigado, Miguel. Bele